Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. 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 Vamos do. Vamos do. Vamos do. Vamos de novo. 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 Vou colocar a mão dentro, Batista. Vou colocar a mão dentro, Batista. Eu acho que é pra virar. Vai em meio da outra também? Tá bom aí, tá bom aí, Batista. Vai em meio da outra? Tá bom aí, lá também. Carreteiro? Maluco, ó. Nó de gaúcho? Olha o nó de maluco, ó. O legal é barbaro. Tá bom, Batista? Tá bom, Batista? Tá bom, Batista? Caralho, meu irmão tá caindo. Cık, Cık . Remove,ятель, Cut. Cık, tijaioa. Quem será? C whileira?! Não, 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 não. E aí, mano? E aí? Vai, vai, libera aí. 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 Leva mais um pouco no bolão. Leva mais um pouco no bolão. E tá puxando, pode? Vai liberando, vai liberando. Não deixa ele correr, hein? Tem jeito não, filho. Pra cá, pra cá, pra cá. Traz você pra cá, ó. Em cima da antena aí. Vai, vai, vai. Traz você pra cá. Vai, trás, trás, trás. Parou, parou, parou. Calma aí. Faz força aí. Tá, tá com força. Tá com força, Cléo? Tá com força, Cléo? Tá. Então vai. A pedigaria tá enganchada aí, né? A pedigaria tá enganchada aí, ó. Tá cortando pistilha, ó. O fogo. Nossa, que lindo, hein? Nossa. Pode liberar, pode liberar, libera, libera, libera. Vai, que ele vai embora, ele vai embora, ele vai embora. Aí, preto e branco, escuridão aí, ó. Segunda soltura. E a bandeira subida. Que lindo. Só alegria aí, ó. Dois balões aí pra nós aí, ó. União forte mesmo, união forte. Forte mesmo. Puta, velho. E tílio, mano. Tá queimando tudo. Por que eu tô procurando ele, não acha? Você sabe o que é isso? Fio dental, não queima, não. Não, é. Fio dental não queima, não. Fio dental, é. Cadê o balão descendo? Tão preju Castelo. Para mim, ó Perju An cupa quando vai abravi. Ou seja.